Fala galera, conforme prometido para vocês, a partir desse vídeo de hoje, esse momento eu estou gravando, domingo, volta de 4h30 da tarde, eu vou trazer agora uma série de vídeos para vocês sobre o nosso adversário nas oitavas de final da Libertadores, Serro Portene. É importante para a gente poder mirar a nossa expectativa, se a gente tem que estar muito confiante, se a gente tem que estar muito preocupado, se o Fluminense é favorito, se não é, você vai tirar suas conclusões ao longo dos vídeos que eu vou publicando aqui no canal, mas esse aqui em específico, eu vou falar sobre os reforços que o Serro Portenho contratou para poder reforçar a equipe deles para enfrentar o Fluminense. Eu li algumas manchetes de sites que cobrem somente Fluminense, mídia especializada, alguns canais de YouTube também, falando o seguinte, Serro Portenho contrata 4 reforços, 1 matador nato, centroavante matador, e ainda mira mais 1 zagueiro. Falei assim, caramba, o Serro Portenho então deu uma grande virada aí no seu elenco, né? Será, galera? Eu vou trazer aqui os 4 jogadores, o perfil de cada um deles, números, dados para vocês, e de quem seria esse 5º jogador, que ainda não fechou, mas também vou trazer aqui informações sobre ele, tá legal? Fica ligadinho depois da vinheta aí, se você quiser ficar sabendo tudo sobre o nosso adversário nas oitavas. É isso aí, galera. Você que tá chegando agora, me conhece. Provavelmente não, né? Se você tá chegando agora, então deixa eu me apresentar pra você. Muito prazer. Meu nome é André Luiz. Sou um torcedor raiz do Fluminense. Não sou jornalista, não pretendo ser. Aqui é um canal que fala de torcedor pra torcedor. Então eu peço com muito carinho pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, viu? Assistir os vídeos do canal aqui até o final, não só esse, porque o YouTube acaba entendendo quando a galera assiste o vídeo até o fim, que o vídeo tá bacana. Então você assiste o vídeo até o fim, deixa o seu like, compartilha o vídeo, você já ajuda pra caramba o meu trabalho aqui a continuar crescendo cada dia mais, viu? Então dá essa força pra gente, não deixa de se inscrever e nem deixar o seu like aqui nesse vídeo. Vamos lá, galera. Quatro reforços, entre aspas, né? Desses quatro reforços, dois argentinos, um colombiano e um paraguaio. Segundo reportagens que eu apurei aí, é uma das principais joias do futebol paraguaio. Nenhum grande jogador internacional, nem nada disso. Pra vocês terem uma ideia, o jogador que eles consideram aí, que é o grande matador da equipe, né? O grande artilheiro, o Serro Portenho comemorou por ter vencido a disputa com o Atlético Goianiense. É isso mesmo, tá? O Atlético Goianiense também tava na briga por esse jogador, eu já vou citar o nome dele aqui. E aí o Serro Portenho conseguiu vencer a briga com o Atlético Goianiense. E aí tá lá comemorando por ter contratado esse atleta. Não tô me desfazendo do Atlético Goianiense, pelo contrário. É um clube que tá com uma campanha muito parecida com a nossa, tá? No Campeonato Brasileiro 2021. Só que é uma das menores folhas do Campeonato Brasileiro. É isso que eu quero dizer. É o nível de investimento que o Serro Portenho fez pra reforçar a sua equipe, tá? Compatível com jogadores do Atlético Goianiense. Ou seja, não é também pra galera querer exaltar demais, porque eu vejo algumas manchetes tendenciosas exaltando as contratações do Serro Portenho pra minimizar as nossas não contratações, né? Na verdade, não minimizar, pra maximizar um problema, né? Ó, o Serro Portenho contratou quatro, tá querendo quinto e o Fluminense não contratou ninguém. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu prefiro que o Fluminense não contrate ninguém do que contratar jogadores de nível técnico inferior só pra adoçar a boca de alguns torcedores que querem reforço por reforço, pra contratar qualquer um. Também fiquei chateado. O Fluminense deveria ter contratado, apesar de saber de todas as dificuldades financeiras, mais de 20 milhões em penhora em apenas uma semana. Isso é bizarro, tá? O Fluminense fez vários acordos e tal, mas eles foram penhorados, o Fluminense foi notificado e penhorado em 20 milhões de reais em uma semana, só que o presidente Mário já sabia disso. Então ele sabendo disso, que essas penhoras em algum momento iam bater na nossa porta, ele não deveria, naquelas entrevistas coletivas que ele deu, ter prometido de dois a três reforços. Então que ficasse quieto e não falasse nada. Falou, deu esperança pra torcida, deveria ter cumprido a sua promessa. Não cumpriu. A gente vai pra esse primeiro jogo contra o Serro Portelho. A princípio, com o Luka como única opção pro ataque, o Luka que ontem, no jogo contra o Esporte, marcou os dois gols, espero que vá pra esse jogo com muita confiança, mas não pode um elenco que briga por classificar pras quartas de final da Libertadores, sonhando, por que não, com o título, contar com apenas um atacante no seu elenco, já que os outros se machucaram. Existe a chance do Abel, do John Kennedy iria? Pequena, mas existem. Mas mesmo se viajarem, vão ficar como opção no banco e o Luka será o nosso centroavante. Então sim, o Fluminense deveria ter se reforçado, e sim, se o presidente sabia dessas penhoras, que todo mundo sabe que toda hora as penhoras são diárias, não deveria ter prometido pra torcida. Mas isso não quer dizer, eu só dei esse trechinho sobre o Fluminense, que nem faz parte do vídeo, pra você entender que isso não aumenta o poderio das contratações do Serro Portenho. Vamos direto aos nomes, galera? Vamos lá. O primeiro deles é esse carinha aqui, ó. Ele é o atacante argentino, Adria Martínez, tá? Ele tem 29 anos e tava no Libertar do Paraguai. Ele tem bons números no Libertar, tá? Ele disputou aí 87 partidas nas temporadas que ele ficou lá no Libertar e marcou 24 gols, né? Como eu já falei, o Serro Portenho comemorou, soltou foguete, porque venceu a disputa com o Atlético Goianiense, que iria contratar esse atacante, tá? Apesar desses bons números dele, pelo Libertar, 24 gols aí em 87 jogos, é uma média razoável? Como a gente pode ver aqui pelo lado, esse é o mapa de calor do Adria Martínez disputando a Sul-Americana desse ano, 2021, pelo Libertar. E vocês podem ver também ali, ó, as notas dele, tá? A média dele, galera, é 6.85, tá? E se vocês repararem, de todos esses reforços aí, eu vou trazer dados de dois, mas nenhum deles tem a média superior a 7, ou seja, são jogadores extremamente medianos, tá? nenhum supercrack, nenhum jogador que possa desequilibrar a favor do Serro Portenho contra a gente. 6.85 é a nota dele. No primeiro jogo ali, no dia 22 de abril, ele teve uma nota muito ruim, 6.4. Aí já teve dois jogos aí, com notas acima de 7, 7.5, 7.1. E no último jogo, teve nota 6.4 de novo. Ou seja, parece ser um jogador que oscila muito, tá? Além disso tudo, ele tem 11 jogos na temporada 2021 e marcou apenas um gol, tá? Esse aí é o grande destaque dessas contratações. Adria Martini, jogador argentino, atacante de 29 anos de idade. O segundo agora, galera, também atacante, Fernando Romero, tá? O Fernando Romero, ele tem 21 anos de idade. Esse aí que é apontado como uma das grandes joias do futebol paraguaio, tá? Ele, esse ano, pelo Campeonato Paraguaio, ele foi emprestado por um clube pequeno lá do Paraguai, que eu nem me recordo o nome, mas um clube pequeno, antes de chegar no Cerro Portenho, né? Ele foi emprestado por um clube pequeno do Paraguai. E ele jogou 16 jogos no Apertura, né? No primeiro trecho, digamos assim, do Campeonato Paraguai e marcou 5 gols, tá? A equipe de origem dele, que ele chegou pro Cerro Portenho, é o Nacional do Paraguai. Mas o garoto jogou tão pouco que não tem nem dados estatísticos dele. Por isso que eu só coloquei a fotinha dele na tela ali e não tem dados estatísticos, não tem mapa de calor, não tem nada, porque atuou muito pouco. É uma promessa do futebol paraguai, mas apenas uma promessa. Eu não sei nem se ele chega pra ser titular. Talvez ele chegue apenas para compor elenco, ficar no banco de reservas e numa necessidade durante o jogo ele poder entrar, tá? O terceiro reforço da equipe do Cerro Portenho é esse cara aqui, ó. É o Rafael Carrascal. Cadê o Rafael Carrascal? Ele tá aqui, ó. Esse aqui tem dados dele, tá? É um volantão, galera. Aquele volante mordedor, pitbull, cachorro louco. Ele tem 28 anos, é colombiano, tá? Ele jogou pelo América na Libertadores esse ano e inclusive enfrentou o Cerro Portenho, tá? Ele tava no mesmo grupo do Cerro, do Atlético Mineiro, né? E aí o Cerro Portenho conseguiu se classificar em segundo nesse grupo. A gente pode ver pelo mapa de calor aqui que ele joga bem naquela faixa central do campo, ó, onde tá o setor vermelho, viu? até um pouco mais no setor ofensivo do que defensivo, mas é um volantão, um pitbull, marca muito e guarde a cara desse sujeito aí porque ele vai ser o responsável por dar várias botinadas nos nossos jogadores, hein? Podem escrever, eu busquei um pouquinho do histórico dele e é um volantão pegador estilo pitbull. Como a gente pode ver ali em cima, apenas na última partida contra o próprio Cerro Portenho, ele teve uma nota 7. Todos os outros cinco jogos aí na primeira fase da Libertadores, nota 6.9, 6.8, 6.4, 6.8 de novo e último jogo contra o próprio Cerro Portenho, nota 7. Aí o Cerro foi lá, gostou e contratou aí o Rafael Carrascal jogando pelo América do México, América de Cali, perdão, da equipe colombiana, América do México não, América de Cali. Ele está vindo da Colômbia, tá legal? E o último reforço, galera, se é que dá para a gente chamar de reforço, é o Luiz Farinha, tá? Ele é um atacante, um meio atacante, né, argentino, de 30 anos, mas que está parado, galera, há muito tempo. A situação do Luiz Farinha é o seguinte, ele já jogava no próprio Cerro Portenho, tá? Aí algumas pessoas, pelo que eu pude ler, pesquisar aqui, falaram que ele teve problema pessoal, outros falaram que ele teve problema de saúde. O que você sabe, na prática, é que a última partida do Luiz Farinha pelo Cerro Portenho foi em outubro de 2019. É isso mesmo, 2019. ou seja, daqui a pouco vai fazer aí dois anos que ele não disputa uma partida oficial, ele está de volta agora à equipe do Cerro Portenho, vai ter que se recondicionar fisicamente, porque ele começou a trabalhar, se eu não me engano, no dia 1º de julho, tá? Então é um tempo muito curto e a grande imprensa está considerando ele como reforço. Ah, contratação, não foi contratação, ele foi reintegrado à equipe na qual ele já fazia parte, tá? Está há tanto tempo sem jogar que eu também nem trouxe mapa de calor, números dele, porque é uma situação de dois anos atrás, então não pode servir de parâmetro para a gente agora, tá? Então esses são os quatro jogadores que podem atuar, que vão estar à disposição do Cerro Portenho para enfrentar o Fluminense que não disputaram a fase de grupos, tá? Aí eu te pergunto, tem algum super reforço aqui? Tem algum bicho papão para a gente poder ver essas notícias? Cerro Portenho contrata quatro jogadores e se reforça para enfrentar o Fluminense. Eu discordo, você concorda? Acha que esses caras aqui realmente podem agregar ao time do Cerro e colocar ele numa prateleira superior dos times sul-americanos e podem nos causar algum problema? Eu não sei, eu quero saber a tua resposta, eu quero saber a tua opinião, isso é uma pergunta, tá? Eu quero saber a tua resposta. E o quinto jogador que não foi contratado até o momento da gravação desse vídeo é o zagueiro Carlos Rolon, tá? Que era do Olímpia, também do Paraguai, ou seja, praticamente só contratações do mercado interno, o contrato dele com o Olímpia terminou no dia primeiro de julho, tá sem clube, tá desempregado e o Cerro Portenho tá avaliando aí a possibilidade de contratá-lo. Eu gravo esse vídeo no domingo, o jogo contra o Cerro é depois de amanhã. Então por mais que eles contratem o Carlos Rolon, não vai ser pra nos enfrentar, pelo menos no primeiro jogo e acredito que no segundo também não, porque não daria tempo, já que ele tá parado sem clube aí desde o dia primeiro, hoje já é dia 11, ou seja, eu acho complicado e provavelmente eles vão ficar realmente com esses quatro, entre aspas, reforços aí, tá, para nos enfrentar. Esse é o primeiro vídeo da série contra os, é, contra não, né, que eu vou fazer aqui sobre esse jogo contra o Cerro Portenho. Vou trazer um dossiê amanhã falando da equipe do Cerro Portenho, da campanha deles da Libertadores até agora, ponto forte, ponto fraco, vamos ver se um desses quatro reforços aqui vão conseguir vaga na equipe titular, vou fazer um comparativo dos jogadores que já atuavam com esses que estão chegando, claro que eu não sou o treinador do Cerro, né, quem tá lá é o Ars, ele é que vai definir quem serão os jogadores que entrarão em campo, mas é sempre bom a gente conhecer tudo sobre o nosso adversário para aí sim a gente poder avaliar se o time do Fluminense jogou bem, jogou mal, qual é a melhor estratégia, onde a gente tem que se preocupar defensivamente falando e tudo mais, tá legal, galera? Deixem um like nesse vídeo, assistam até o final e compartilha para o máximo de tricolores que vocês puderem. Conto com a tua ajuda, hein? Fica com Deus, galera. Um forte abraço. Saudações, tricolores.